Ah, ai está! A casa do Bob Esponja! Ah, finalmente eu vou ver o meu herói! Ah, olá! Você está bem? Mas... Posso? Você está bem? Bob Esponja? Não, sou apenas eu, o cara do centavo. Eu nunca vou ver o Bob Esponja! Bob Esponja! Queremos hambúrguer de Siri! Queremos hambúrguer de Siri! E nem deu pra comemorarmos o aniversário de número um, um buzilhão do Siri Cascudo! Que poderia ser a maior festa de todos os tempos! Prontos pra desistir? Estou! Estou! Eu sei! Agora eu vou anotar o meu nome aqui pra desistir também! Bob Esponja? Não, Patrick, não quero desistir! Oh, eu já sei! Vamos nos despedir com lágrimas e dizer as últimas palavras solemnes! Não consegui dinheiro nenhum! Eu nunca deixei ninguém doente de inveja! Ai, eu não pude dormir hoje de manhã! Pessoal, não podemos desistir agora! Entramos nessa fria juntos e temos que sair da mesma forma! Pelo freezer? Não! Usando nossas cabeças! Bolando um plano elaborado para escapar? Não! Batendo com um ariete! Muito bem! Agora vai! Eu tô sentindo! Tá legal? Prontos? Minha nossa! Nós conseguimos! Uhuuu! Vieira, vieira, vieira! Vieira, vieira! Entra, pessoal! Não precisa empurrar! Tem bastante espaço para todo o seu dinheiro! Eu... Cadê os meus clientes? Foram embora? Com todo o dinheiro? Nós passamos por tudo aquilo pra nada! Não, não foi pra nada, Lula Molusco! Eu passei o dia todo com os meus melhores amigos! Você, Lula Molusco! E você, Patrick! E agora? E agora?